Fala, pessoal! Chegando nesta sexta-feira com informações importantes e quentinhas sobre o Internacional. E sem mais delongas, já vou começar falando sobre uma certa polêmica que tem tomado conta das redes sociais envolvendo a folha salarial do Inter. Por que esta polêmica? Porque o Inter, neste momento, tem uma folha salarial do time profissional masculino chegando próximo a 11 milhões de reais. O que é visto por muitos torcedores como valor alto. Afinal, a gente sabe que o Inter é um clube que tem muitas dívidas. Inclusive, a atual gestão, a atual diretoria do clube, tem falado muito sobre isto desde que assumiu. Mas afinal, se é um time que tem tantas dívidas, por que uma folha tão alta, digamos assim? Afinal, com 11 milhões de reais, aliás, muito próximo disso, atualmente o Inter tem a sexta maior folha salarial do futebol brasileiro. Mas tem algumas coisas que a gente precisa pontuar em relação a isso. Primeiro, que apesar do valor assustar um pouco, era algo que já estava previsto no início do ano pela diretoria do Internacional. Quando o Inter acabou dispensando ou negociando alguns jogadores que já ganhavam muito bem. Casos, por exemplo, de Tyson, David e Edenilson, que eram jogadores que inchavam a folha salarial do Internacional. Naquela ocasião, a folha do Inter chegou a cair para 9 milhões de reais. Mas de lá pra cá, alguns jogadores de muita qualidade acabaram chegando. Jogadores experientes, jogadores mais rodados, mas que devido à qualidade acabam recebendo mais. Caso, por exemplo, de Enervalência, que hoje é o maior salário dentro do Internacional. Também teve chegada de Arangues, agora chegada do Bruno Henrique, do Rocher, goleiro da seleção uruguaia titular na última Copa. Então é natural que a folha salarial acabe dando uma inchada. Afinal, jogadores de mais qualidade, jogadores mais caros chegaram, jogadores que ganham melhor. O que acaba ocasionando este aumento na folha salarial do Internacional. Mas isso tudo já estava planejado desde o início do ano. Por isso que o Inter acabou negociando esses jogadores que já não rendiam mais tanto, que não estavam dando retorno pro clube, pra ter esta gordura a mais pra queimar. Então não, não tem absolutamente nada de errado com o valor da folha salarial do Internacional. Já era tudo previsto, já era tudo planejado desde o início do ano. Até porque o clube disputa uma Copa Libertadores da América. E quem acompanha o canal há mais tempo sabe que, no início do ano, eu alertei que a direção do Internacional pretendia gastar mais, investir pesado, pra tentar ganhar a Copa Libertadores da América. E cá estamos, mata-mata, oitavas de final, contra um bom River Plate campeão argentino. É essencial ter boas peças, ter um bom elenco e, como eu disse no vídeo de ontem, ter jogadores experientes, porque a partir de agora é só decisão uma atrás da outra. E ainda falando sobre dinheiro, vocês lembram do Praxedes, né? Aquele jovem jogador do Internacional, que foi feito todo um auê quando foi vendido, dizendo que o Inter tava vendendo muito barato pro Bragantino. Lembrando, ele foi vendido em 2021 por 6 milhões de euros. Um dinheiro bem considerável. Mas, pois bem, por que eu tô falando do Praxedes? Porque ele agora tá sem espaço no Bragantino e vai ser emprestado pro Vasco da Gama. O Vasco hoje que ocupa uma das vagas da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E eu tô falando dele porque, embora o Inter tenha vendido por 6 milhões de euros em 2021, o Colorado acabou mantendo 10% do jogador. E, embora ele vá por empréstimo pro Vasco, ele vai por empréstimo com passe fixado. Ou seja, ele vai por empréstimo com o Vasco já sabendo o que vai ter que desembolsar pra comprar o jogador. Então, diante disso, o Inter fica atento, fica ligado na situação, porque mantém 10% do atleta. Ou seja, Bruno Praxedes ainda pode render dinheiro pros cofres do clube. Então, o Inter tem que ficar muito atento nessa situação e, sinceramente, torcer que ele vá muito bem no Vasco e que o Vasco, que agora é SAF, acabe comprando o jogador. E antes das próximas informações, um recado rápido pra ti que é bom de palpite. Quer, talvez, ganhar dinheiro com os teus palpites? Cria tua conta na KTO. Usando o cupom LENON na hora de criar tua conta, na hora de te registrar por ali, tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito, limitado a R$100. Ou seja, tu pode ganhar até R$100 extra pra dar aquele up, pra dar aquela turbinada nas tuas apostas lá na KTO. Mas não se esquece, tem que usar o cupom LENON na hora de criar tua conta. O link tá no comentário fixado desse vídeo. E agora vamos falar um pouquinho sobre a política do Internacional. Porque, afinal, em dezembro, daqui pouco tempo, porque o ano, ó, tá passando rápido, nós temos eleições no clube. E o movimento Intergrande, como é popularmente chamado de MIG, lançou oficialmente seu candidato. Então, nós temos oficialmente o primeiro candidato à presidência do Internacional. Trata-se de Roberto Melo, nome conhecido dos colorados. Ele foi vice de futebol do clube na gestão de Marcelo Medeiros, entre o início de 2017 e o final de novembro de 2019. Então, Roberto Melo é o primeiro candidato oficialmente à presidência do Internacional nas eleições que acontecem no final do ano. Como vice de futebol da gestão Medeiros, Roberto Melo foi responsável pelas contratações, por exemplo, de Paolo Guerreiro, de Victor Cuesta, de Rodrigo Moledo, que ainda tá no grupo, de Guilherme Paredes, de Richelli, de Trelles, entre outros nomes. Já os treinadores contratados por Melo durante a sua gestão como vice de futebol do Internacional foram Antônio Carlos Zago, Guto Ferreira, Odair Helman e Zé Ricardo. E pra gente encerrar, o Inter foi advertido oficialmente pela Comembol, ou seja, pela maior entidade do futebol sul-americano. E embora o motivo, ao meu ver, seja extremamente besta, como a advertência veio de forma oficial, eu tô repassando pra vocês. O motivo desta advertência pro Colorado foi pelo fato de os jogadores não terem utilizado os coletes oficiais da Comembol durante o aquecimento antes da partida contra o Independiente Medellín. Este, então, é o motivo da advertência oficial da Comembol, porque é obrigação que os jogadores subam pro aquecimento tanto titulares quanto reservas com colete oficial da Comembol. Mas cabe destacar, foi somente uma advertência oficial. Mas caso o Inter faça de novo, caso o Inter escorregue novamente nessa, aí sim vira multa, aí sim vira prejuízo pros cofres do clube. E antes da gente encerrar o vídeo, sempre convido a vocês comentarem aqui embaixo. O que vocês acham desta polêmica envolvendo a folha salarial do Internacional? Condiz a folha com o elenco que tem? E o que vocês acham deste primeiro nome oficial pra presidência do Internacional? Roberto Melo, ex-vice de futebol do clube. Comenta aqui embaixo e vamos trocar aquela ideia. E se tu ainda não é inscrito no canal, gostou do vídeo, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!